Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a esse vídeo. Dessa vez estou aqui com o Redmi Note 11 e vou te ensinar como ativar e desativar o modo de extensão de memória. Isso mesmo. O que isso faz? Aumenta a memória RAM. Ele vai usar a memória interna do aparelho para fazer a memória RAM ficar um pouco maior. Lógico que isso é simulado, não vale igual a memória RAM mesmo, mas já que é brincadeira, gente. Esse microfone meu aqui tem 6 GB de RAM, aí com esse modo ativado e fica com 8 GB de RAM, bem legal, né? Então você vai vir em configurações, depois você vai rolar para baixo, vai vir aqui em configurações de sonais. Depois, configurações de sonais, você vai vir aqui em extensão de memória. No caso, essa opção aqui, você ativou nela e vai ter mais 2 GB de memória RAM. Desativando, aí vai ter só o padrão, que vai ficar na sua pretéria, né? Caso você alterar isso aqui, você vai ter que reiniciar o padrão também, né? E é isso. Te ajudei? Gostou do vídeo? Deixe o gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos que geraram um de vocês todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima! Tchau! Tchau!